É, o vídeo de hoje parece que vai ser bacana. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Regtrips, eu sou o Guilherme e o vídeo de hoje é um tipo de vídeo que eu gosto muito de trazer aqui para vocês, que é o review de um produto que eu já conheço, que eu já utilizei e que eu posso dizer que eu tenho propriedade para falar para vocês que ele é um produto bom ou um produto que não é tão bom assim. Normalmente eu tenho trazido produtos que são bem legais e esse eu acho que faz parte dessa família. Até porque eu já utilizei ele em outro veículo do canal aqui, né, que foi do canal, já tá acho que com um novo dono há mais de um ano, que é o troller. E no troller eu fiz diversas modificações, né, seja de pneu, suspensão, remap e acabei chegando nesse produto que vai ser o vídeo de hoje, que é um filtro de ar, né, que é um filtro de ar esportivo. E entrando em contato com o pessoal lá da RS, eu contei um pouquinho da minha experiência como usuário, né, já tinha tido o filtro em dois veículos da família, a gente tem um outro carro que eu também faço uso dele e eu gosto muito do produto. E eu falei, poxa, quero começar a fazer upgrades também de performance na caminhonete e eles resolveram mandar um para mim, testar aqui e trazer para vocês as impressões que eu tenho sobre o uso, né, que eu faço desse produto há cerca de dois anos, mais ou menos. E eu posso garantir para vocês que vocês vão se surpreender positivamente. Bom, então, primeiro, obrigado Amanda aí por ter dado esse atendimento bacana. Tá aqui o produto e fiquem aqui no vídeo que vocês vão gostar muito do que eu vou trazer para vocês. Bom, eu passei por uma fase aqui da caminhonete que eu queria arrumar ela para deixar ela mais confortável internamente, né, para fazer viagens de longa distância. Então, eu fiz vários vídeos que vocês podem, inclusive, clicar na playlist dela que eu vou deixar aqui. E agora eu quero entrar na parte de performance da bruta aqui. Então, o primeiro passo vai ser alterar o filtro da caminhonete, depois eu quero alterar a suspensão, pneus, com a rock slider e possivelmente até um remap, né, ainda estou estudando essas possibilidades. Falando do filtro agora, por que que eu comecei a utilizar filtros da RS? Eu estava pesquisando na época e eu vi que era uma empresa nacional. Eu gosto muito de dar uma força para empresas que fazem produtos aqui no Brasil, porque a gente sempre reclama, ah, o Brasil nunca produz nada, o Brasil não tem nada de bom, né, o Brasil não tem tecnologia. E aí, quando eu entrei, né, há um tempão atrás na internet e vi alguns comentários sobre essa empresa, eu fiquei bem curioso, falei, por que não testar, né? O troller praticamente já era meu Frankenstein, minha cobaia, falei, vou testar. E eu fiz o uso dele por dois anos e eu me surpreendi bastante. Esse tipo de filtro, né, em motores a diesel ou motores que vocês querem fazer uma performance, ele faz muita diferença, porque ele consegue melhorar a capacidade de admissão de ar, né, ele segura muito menos o ar quando o motor puxa o ar, né, para fazer a combustão aqui dentro dele. Outra coisa muito bacana que esse filtro tem é que ele é lavável, então ele dura muito mais do que um filtro convencional que você tem que trocar a cada 10 mil quilômetros. Então, no frigir dos ovos, você consegue economizar também comprando um filtro desse. Você multiplica aí o valor do seu filtro de papel que você compra aí, pelo número de trocas versus o que esse aqui roda, né, que é mais ou menos 100 mil quilômetros, e você vai ver que você vai fazer uma baita economia, além de fazer bem para o seu carro. Outra coisa legal desse filtro é que a tecnologia empregada nele também dá uma segurança muito grande para o motor. Você vai ver que o material que compõe ele é um material bem robusto e bem nobre. E mesmo lavando ele várias vezes, você não percebe qualquer tipo de alteração na construção do produto. Então, de fato, é um produto de muita qualidade. Eu vou abrir aqui para vocês e, posteriormente, vou instalar aqui. Inclusive, acho que vai ser bacana mostrar a instalação, porque eu não sou mecânico, eu sou um usuário normal. E dá para fazer muita coisa em casa, sem depender das oficinas mecânicas. Então, vamos lá. Tomara que eu consiga dessa vez. Vou abrir aqui. Olha só, parece uma caixinha de notebook gamer. Os primeiros filtros que eu comprei, eu não me lembro de ter vindo em uma embalagem tão legal assim, mas, poxa, bem bonita mesmo. Eu vou deixar para vocês as informações aqui da RS Filtros, para que vocês entrem em contato com eles, tirem dúvidas, acessem o site e até comprem o produto aí, que vale muito a pena. O site deles é rsairfilter.com.br, vou deixar também aqui no vídeo. E as outras informações vão estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Bom, voltando ao unboxing, a caixinha é linda. Abre, tem uma mensagem aqui de parabéns pela compra. Tem um QR Code para que você tire dúvidas com eles. Eles enviam também, poxa, olha que legal. É um mini filtro aqui no saquinho, dois adesivos e um manual, né? E aqui está a belezura do filtro. E o legal desse filtro é que ele é um filtro para o gameplay. Você não precisa alterar nenhuma característica do seu carro para instalá-lo. Que era uma das minhas preocupações quando eu fiz a primeira compra lá com o Troller. Eu vejo que, inclusive, a RS também tem aqueles filtros cônicos, né? Que ficam expostos. Mas, para o uso que eu faço, eu acho melhor fazer o uso do filtro Inbox, que é o filtro que vai dentro da caixinha de ar, né? De admissão aqui do carro. Ele fica menos exposto a intempéries, né? O filtro cônico que o pessoal usa, que inclusive é bonitão, fica ali para fora. Eu acho que ele é mais indicado para uso em pistas, né? O uso off-road, que sobe eventualmente muita poeira, muito barro aqui para dentro do cofre do motor. Eu não acho que seja muito bacana. Então, optei por fazer o uso da instalação original do carro. Outra coisa que vocês podem levar em consideração também, é que, principalmente no motor aspirado, eu senti uma melhora no ronco do motor. Ele fica um pouquinho mais grave, mas não sobe a altura, não fica nada estridente. Fica um barulho um pouco mais esportivo e ficou muito legal no foco que a gente tem. E é outra coisa que esse bichinho aqui traz de benefício para a gente. Agora eu quero instalar ele aqui para vocês e vamos ver como que fica. Galera, abrindo a tampa do motor aqui, agora eu lembrei de um negócio engraçado. Eu fiz um vídeo para falar das modificações estéticas que eu tinha feito no carro. E eu esqueci de falar uma, que foi a tampa do motor. A tampa da Nissan Frontier, ela vem num plástico fosco e eu mandei pintar ela com um preto brilhante ou preto piano. E ficou bem legal. Então, eu espero que vocês gostem. Acho que alguns de vocês, inclusive, iriam perceber a diferença da tampa original. E isso aconteceu, não foi muito porque eu queria dar uma modificada no motor e deixar bonitão, não. Nem sou tão fã assim. Mas é porque eu mandei a caminhonete fazer revisão numa concessionária, aqui de Brasília. E eles fizeram o favor de quebrar uma das travas e quebrou um pedacinho aqui. E ao verificar o valor da peça original, eu achei melhor reformá-la. E eu acredito que o resultado final ficou bem bacana. Então, é isso aqui. Faltou essa modificação estética mostrar pra vocês. O vídeo vai estar aqui em cima. Bom, então, a nossa missão agora é instalar o filtro aqui dentro. E a princípio não é nada muito difícil, não. Vamos lá. Então, pessoal, pra quem é curioso, assim como eu, aqui é o lugar que entra o ar pelo carro. Eu acho, inclusive, muito pequeno. Mas é o jeito que a Nissan projetou. Uma das coisas que eu queria fazer na caminhonete seria, inclusive, colocar um snorkel. Eu acho, eu nunca vi nenhuma Nissan aqui com o snorkel instalado, é que essa peça deve sair e ele deve entrar aqui dentro, ou se encaixar, sobrepor aqui, utilizando essa estrutura. Vamos lá. Então, basicamente, a gente tem duas presilhas, a mangueira e eu acho que não vai ser necessário tirar esse plugue aqui do sensor, mas também são dois parafusos, algo muito simples. Então, vamos tirar aqui. Esse kitzinho meu aqui eu comprei em uma viagem que eu fiz ao Paraguai e ele é bem prático. Beleza. Aqui está o filtro original. Já está na hora de trocá-lo, bem sujo. Também note, apesar de estar encaixado, ele acaba se deformando com o passar do tempo. O que está nela é da marca Vega. Vamos lá. Vou tirar a mangueira aqui para ficar mais fácil de mexer e dar mais mobilidade. Vamos lá. No princípio, ficou bem justo. Parece que está vedando bem. Pronto, travou as travinhas. E agora encaixa a mangueira. A princípio, galera, não precisa tirar essa mangueira, não. Mas eu recomendo, apesar de não ser mecânico, porque também ao levar a caminhonete para revisão, o pessoal fez o favor de quebrar duas travinhas de plástico que ficavam aqui atrás. E isso me deu um prejuízo grande. Foi mais ou menos 700 reais. Prontinho. Pessoal, então eu fiz a troca do filtro. O que eu posso falar para vocês aqui de uma forma mais sucinta, concluindo quais os benefícios que eu enxerguei depois de tanto tempo usando o filtro da RS nos meus veículos. Diminuição no consumo do combustível. Por quê? Porque o produto permite que o carro trabalhe com fluxo de ar melhor. Enquanto menos restritivo, digamos, é esse consumo, mais eficiente é a combustão ali dentro do motor. Sendo mais eficiente, eu gasto menos combustível. Outra coisa que impacta diretamente aí quem usa carro e sempre está preocupado. Custo de manutenção. Então, eu rodo 100 mil quilômetros com esse filtro. Os filtros de papel, que as concessionárias nos vendem, eles duram 10 mil. Então, o que eu recomendo? Toda vez que você estiver usando um filtro da RS, ao trocar o óleo do carro, a cada 10 mil quilômetros, ou a recomendação que o seu fabricante mandar, você lave ele. Lavando, colocando aqui de volta, obviamente, tem que secar o filtro, a sombra. Isso tudo está no manual, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Eles tratam o assunto de uma maneira muito simples, para que qualquer pessoa entenda e não seja passada para trás, por uma oficina não tão boazinha assim. Ah, uma dica que eu dou, em uma das revisões que eu mandei o Focus da família fazer, eu tive que pedir para que eles não trocassem o filtro, porque, cara, espere qualquer coisa de oficina mecânica, boa ou ruim. Então, partindo dessa premissa, eu me lembrei que poderia acontecer algo que não fosse tão bom, que era o cara pegar o filtro esportivo, jogar fora e colocar um de papel no lugar. E o filtro estava com apenas 20 mil quilômetros rodados, ou seja, tinha 80 mil pela frente ainda. Então, lembre-se de ter esse cuidado, de lembrar o seu mecânico para não jogar o filtro fora, apenas lavava. Eu mesmo lavo os meus, tá? Então, basta você ter um detergente neutro, uma água, eu coloco no balde ali, seguindo as recomendações da RS, e, cara, nunca tive problema. Então, é muito bacana com relação a isso. E aí, pessoal, trabalhando com um produto mais nobre, que deixa ter uma economia de combustível, faz com que o motor trabalhe de maneira mais suave, você tem mais rendimento no motor também. Eu não tenho dinamômetro, nunca tive, mas, nitidamente, eu percebo que o carro trabalha mais folgado, assim, né? Então, e é interessante, porque o motor do Focus é menor do que o do Troller, que é menor que o da Frontier. E, nitidamente, eu senti o motor trabalhando mais folgado. Então, é outra coisa muito legal. Então, de fato, o produto cumpre o que se propõe a fazer. E, mais uma vez aqui, eu recomendo para vocês, aí, se vocês estão procurando algo que faça bem para o bolso e para o veículo, tá aqui um produto bacana. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo que eu gosto muito de fazer. Se vocês também curtiram, tem dúvidas, não deixe de colocar aqui nos comentários. Vale muito a pena trocar essa ideia com vocês. Se inscrevam no canal, dê um like, aquele tapa maroto na sineta. Isso vai ajudar a gente a chegar cada vez mais longe e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abração e até a próxima. Tchau.